e começando mais um vídeo aqui do canal em quatro e duas rodas eu me chamo eduardo para quem não me conhece para quem não acompanha o canal que tá chegando agora bom e hoje eu tô aqui na minha saga do tanque novo como eu falei no outro vídeo eu acho que eu devo ter falado que tem que pintar e tem que dar um polimento pintar não pintar não tá pintado é um polimento nele aqui eu vou dar licha 1200 aqui ó com água joga ela aqui na água licha 1200 com água vou dar o polimento no tanque para depois aplicar uma cera vinte até ali em cima aí vou aplicar será que é para dar o acabamento final nele beleza dá uma lixada aqui processo é semelhante os acabamentos que já fiz na lixada com lixa d'água e o processo é simples é só vem aqui mole o tanque tal aí vem aqui com a uma lixa de leve também não vai enfregar demais que é para também não se aprofundar demais o verniz né e aí simplicinho simples de fazer sair com a mão leve sempre jogando água beleza aí eu vou continuar aqui vou dar o polimento valeu bom pessoal serviço finalizado aí ó polimento encerrei o polimento aí é lixada com a lixa 1200 conforme eu mostrei aí não deu para estar mostrando eu polindo ela peguei a pastazinha de pintura e polimento aí eu poli ele todinho aqui o tanque e aproveitei já que eu tava com a mão na massa aí eu poli as tampas laterais tanto essa como a do lado direito a beta traseira sair polindo aqui é meio complicado de polir mas eu poli e o para a lama dianteiro também foi polido aqui para dar um um ar bem assim único já dá o polimento em conjunto né tudo completa e já fica acompanhando aí e também o adesivo da ronda eu coloquei esse adesivo não é resinado um adesivo que eu comprei aí mas assim a princípio num ele não vai ficar a vida toda né porque quando eu conseguir o adesivo resinado da ronda aí eu vou tirar ele não só tirar ele vou tirar ele vou tirar os outros adesivos aplicar todos os adesivos novos de uma vez só espero que vocês e aí eu mostrei aí mais um dia de trabalho meu aí na minha saga agora graças a deus eu terminei aqui o tanque da moto e agora é só levar aí graças a deus ele pesadelo da moto tá parando o a torneira do tanque em top acabou quem tá acompanhando o vídeo aí viu eu instalei o tanque novo tudo liguei a moto e graças a deus estamos aqui serviço finalizado satisfeitíssimo nem parece que foi uma pintura a pintura feita assim é que não é uma pintura original olhando de longe você não percebe só percebe se você vinha olhar bem de perto e assim e foi bem detalhista né mas ficou ótimo pior estava a ótima aqui vou mostrar vocês aqui agora o a cera de polimento a massa bom a massa de polir essa daqui ó sem fazer ideologia de marca e ela é massa de polir ela é a número 2 branca não tenta não vamos não vão tentar polir é pintura nova com essas cera que vem do mercado não tem que ser essa aqui ó massa de polir número 2 que já é para dar acabamento lixa com a lixa 1200 e aplica essa essa massa de polir né aí comprei estopa bastante estopa para usar aqui a estopa vocês devem estar reparando que a estopa ficou tingido de vermelho como não é uma pintura original a cera em si ela sai fazendo com o movimento sai fazendo uma retirada um pouco do material ou seja a tinta e um pouco da tinta com verniz em para aqui né tanto é que não é ideal você tá polindo direto você pode danificar sua pintura a pintura do carro né da moto polimento você deve fazer uma vez ao ano né agradeço mais uma vez a vocês mais essa atenção aguardo vocês em um próximo vídeo é tá encerrada aqui a saga do tanque e começou lá atrás falei comprei o tanque tal aquilo ali deu muito pano para manga muito assunto para vídeo mas aí é que eu agradeço a vocês beleza valeu muito obrigado forte abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo